Capítulo 4 de 2º Reis A partir do verso 38 vai dizer Depois Eliseu voltou a Gilgal Diga comigo Gilgal Algumas pessoas hoje Deus está trazendo de volta Gilgal Gilgal, tem um significado nessa palavra aqui Gilgal, já já você vai entender Depois Eliseu voltou a Gilgal Nesse tempo a fome assolava a região Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele Ordenou ao servo Ponha o caldeirão no fogo E faça um ensopado para estes homens Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira Ou em algumas versões vai dizer colossíntidas Ou pepinos selvagens Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto Quando voltou cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado Embora ninguém soubesse o que era O ensopado foi servido aos homens Mas logo que o provaram gritaram Homem de Deus A morte na panela E não puderam mais tomá-lo Então Eliseu pediu um pouco de farinha Colocou-o no caldeirão e disse Sirvam a todos E já não havia mais perigo no caldeirão Fecha os teus olhos e diga Senhor Muito obrigado Pela tua palavra Me livra De todo tipo de veneno Em nome de Jesus Amém Havia fome Na terra Era um momento de dificuldade Todos nós passamos por dificuldades Todos nós passamos por necessidades Jesus passou por isso Lá em Mateus 26, 37 Vai dizer sobre isso E fome é uma necessidade básica da vida Fome Assim como sede Necessidade de dormir Nós como seres humanos Temos necessidades Sim ou não? Então eles estavam passando por um momento de dificuldade Havia uma necessidade real Estavam com fome E aí voltaram para Gilgal Eu quero que você entenda que Gilgal significa Rolar Gilgal significa Mover Rolar Mover E quando Josué passou o Jordão Josué e o seu povo construíram um memorial Aonde? Em Gilgal Porque em Gilgal Deus estava tirando O peso da desonra Que estava sobre o seu povo Então o povo foi Circuncidado Em Gilgal Que significa Em Gilgal Que significa que o Senhor estava fazendo Rolar Para bem longe deles Toda a opressão do Egito Então Deus está te trazendo Então Deus está te trazendo a Gilgal Para te fazer Para separar da tua vida Coisas que não deveriam estar Então hoje em Gilgal É dia de rolar O que você não deve mais carregar É dia de você se livrar De sentimentos De coisas De O Espírito Santo vai tratar com você De coisas que você acha Que por conta de um momento de necessidade Você acha que estava fazendo o bem Mas que estava matando você Gilgal é esse lugar Aqui nós vamos fazer um lugar de separação É como Nos lembra a Eira também Eira onde era separado o joio do trigo A palha do trigo Em Gilgal é esse lugar Olha Aqui é lugar onde Gilgal é onde destinos são traçados Gilgal é onde pesos são removidos Gilgal é onde a opressão é tirada Gilgal é onde coisas do passado Que acompanham você Tem que ser abandonadas Então Deus te trouxe Por isso que eu falei Que bem-vindo a Gilgal Fala com a pessoa do seu lado aí Você está em Gilgal hoje Eu estou vendo a gente Algumas pessoas assim Está frio gente Então galera do ar Dá uma quebrada aqui Porque as vezes você está pregando A pessoa está com uma arrepiada de unção E dá uma segurada Acho que é esse aqui Está bom? Está bom e está ruim Está bom Tem que ir no meio termo Então Gilgal Gilgal é onde celebraram a Páscoa Também com Josué Então Gilgal também significa Reavivar Gilgal também significa Acender uma nova esperança Gilgal também significa Voltar a sonhar Amém? Voltar a sonhar Deus está te reavivando Coisas que estavam Que você de repente estava se preparando O velório Deus está falando Não, vou trazer a vida Porque você chegou em Gilgal Então é tempo de reavivar Amém? Deus vai trazer um novo tempo Sobre a tua vida hoje Glorifica o Senhor Por esse novo tempo Deus te trouxe aqui Você chegou aqui com uma necessidade Você chegou aqui cansado Você chegou aqui faminto Mas eu quero dizer Há palavra para você Há solução Há jeito Há esperança Amém? Precisamos nos apegar a isso Então Voltaram a Gilgal E ali havia fome Então eles saíram O profeta dá uma ordem Veja bem Todo mundo que estava ali Andava com o profeta Andava com Eliseu E eles viam Deus se manifestar Eles eram aprendiz de profetas E o profeta dá uma ordem Vão caçar aí alguma coisa Algum legume Algum pepino Sei lá Alguma coisa aí Que vocês encontrem aí Né? Algum machixe Algum inhame Algum aipim Acha aí alguma coisa aí Para a gente fazer um caldo Aqui Porque Para a gente saciar a nossa fome Estar com fome Não tem opção Os mercados estão vazios A gente não tem nada aqui Né? Então vamos dar Ver aí o que acha Por aí no meio da mata E aí eles foram E eles acharam algo Que aos olhos Parecia bonito Aos olhos Parecia ser uma Um legume Uma fruta Algo bonito De repente Podia ser gostoso E você precisa entender A gente sabe disso Nem tudo que é belo É gostoso Nem tudo que é bonito Né? Que salta os olhos Nem sempre é E eles foram Mas foram dominados Por aquilo que os olhos Deles estavam enxergando Então eles pegaram aquilo Trouxeram as Colossíntidas Eles partiram Panela fala de lugar De alimento É a fonte Né? Onde o alimento É preparado É onde o arroz É cozido O feijão É cozido Né? Aquela dobradinha Aquela dobradinha Aquele mocotó Ou então aquela Carne assada Imagina Com batatas Coradas E uma farofa De bacon Comida a gente faz Na panela Né? Meu Deus Jesus Eu estou na dieta E quando você chega em casa Não sei se você já fez isso O Isaac faz isso Eu fazia isso Com certeza Muitos daqui fazem isso Se não a maioria É de chegar em casa Não Relax Relax De chegar em casa Eu quando chegava em casa Na escola Eu estudava de manhã Né? Então quando chegava em casa Eu ia direto Para onde? Para a panela Ia para fogão Porque a irmã Ceni Sempre tinha lá Uma abóbora Com carne Com carne seca A irmã Ceni Sempre fazia Arroz Feijãozinho Farofa Hum gente Saudade da comida Da mãe Então quando você está com fome Normalmente você vai Na panela Porque você espera Que na panela Tem alguma coisa Para saciar a sua fome A panela E Por causa E as vezes Por conta da gente De estarmos passando Algum tipo de necessidade Querendo suprir Essa necessidade Nós as vezes Pegamos a comida errada Pegamos a comida errada Para saciar A nossa necessidade As necessidades São reais Temos necessidades Temos necessidades Reais E as vezes Nesse anseio Nessa ânsia De saciar Nossa necessidade As vezes Acabamos fazendo Trazendo veneno Para a nossa vida Achando que estamos Trazendo alimento Para a nossa vida E aí nós temos que tomar cuidado Porque a impaciência Porque a impaciência Nossa de cada dia As pressões São muitas Nós queremos resolver Tudo de maneira imediata Né Tudo de maneira imediata Colossíntidas Ou pepinos selvagens Ou parecia Que era bom Parecia Algo bom Só que não era Eles achavam Que conheciam Aqueles frutos Mas Não conheciam Aqueles frutos Então você sabe Que as aparentes Podem enganar Então vamos lá Primeira coisa A morte na panela Ela pode existir Dentro de uma estrutura Sólida e organizada É possível Você estar dentro De uma estrutura Sólida e organizada E ainda assim Ter morte E ainda assim Ter veneno Olha só Esses homens Estavam Num ambiente Onde havia Ensino religioso Aqui estão Os estudantes De teologia Da época Aqui estão Os aspirantes Ao ministério No seminário De Eliseu Na escola De profetas E então E diante deles Um grande professor Um homem de Deus Um homem que conhecia Deus Um homem que conhecia O céu Um homem de poder Um homem santo Um homem que jamais Negou Negociou Os seus valores Nem seu ministério E foi justamente Num ambiente desse Diante de um homem desse De homens Buscando o mesmo interesse O mesmo coração Que ouve o grito Homem de Deus A morte Na panela Havia Uma comunhão Religiosa Havia uma comunhão Religiosa Estavam em comunhão Ali O pastor Leandro Falou disso Estavam em comunhão Nem tinha chegado A todos os dois ainda Ainda ia levar Bastante tempo Mas já tinha Esse princípio Do estar Em comunhão Na verdade A fome A pobreza A crise Ela não foi capaz De quebrar Esse elo da comunhão Dos filhos Dos profetas E dos alunos De profetas Não Pelo contrário Ela estreitou ainda mais Momentos de crise Não tem que nos separar Pelo contrário Tem que nos fortalecer Posso ouvir um amém aqui Crente Momentos de crise É para nos fortalecer E não para o dividir Não para separar É na crise É na crise Que a comunhão Se fortalece É na crise Que a unção desce É na crise Que conhecemos mais A Deus É na crise Que entendemos mais O nosso irmão Meu Deus Eles estavam juntos Na crise Olha que coisa bonita Estar juntos Na crise Não era cada um Para o seu lado Cada um garante o seu Não A gente está na fome Junto A gente vai se virar Junto Falta isso em nós Mas numa comunidade Onde reina a comunhão Pode existir morte Na panela Numa comunidade Onde há comunhão Também Pode existir Havia liderança Forte e ungida Eliseu era um profeta Um grande líder Um profeta De destaque Em Israel Conhecido em Israel Todo mundo sabia Que Eliseu era Um homem de Deus Cuidado quando falar De Eliseu Eliseu é profeta Eliseu é homem É homem de Deus Ele foi treinado Por Elias Então toma respeito Cuidado Porque você fala De Eliseu Havia um temor santo Em relação a Eliseu Porque sabiam Que ele era Um homem De Deus Era um santo Homem de Deus E o Espírito Do Senhor Repousava sobre ele Um homem poderoso Em obras Um instrumento Poderoso Nas mãos de Deus Grandes milagres Deus realizou Através de Eliseu Mas mesmo nesse contexto Havia morte Na panela Segunda coisa A morte na panela É uma realidade dolorosa Também na vida da igreja Tem muita gente Com fome Mas tem pouco alimento Sendo encontrado Nosso contexto evangélico Nacional e internacional Porque não é só no Brasil Não gente É muita coisa Sendo oferecida Como evangelho Que não é o evangelho Muita coisa Sendo oferecida De maneira muito bela Mas que na verdade As consequências E o veneno Que está por trás Daquilo ali Você ainda não descobriu Mas há veneno Por mais belo que seja Existe um povo Existem ovelhas Com fome Mas existe Alimento estragado Sendo dado Existe alimento Enganado Sendo oferecido Meu Deus Existem pessoas Buscando pastos Verdezantes Mas Tem gente Também que Ele é movido Por novidade E nessa novidade Se envenena Nessa coisa Do que que está na moda O que que está bombando Qual é o Qual é o tipo de igreja Do momento Não existe igreja do momento A igreja é o que é A igreja existe Para glorificar Jesus Para ser Oh meu Deus Para apontar para Ele É o evangelho da cruz É da renúncia É da mudança de vida Não é Oh meu Deus Não é sobre mim É sobre Ele Então eles saíram Para apanhar ervas E acharam veneno A planta Ou Aquela Aquele fruto Aquela Aquele legume Parecia Vissoso Era bonito Saltava os olhos Devia ser de uma cor linda Era frondoso Nossa É lindo Deve ser maravilhoso Da mesma maneira Existem muitas Coisas E ensinos Que são Arranjados Que são desafiadores Que são bonitos Que são impactantes Mas não são bíblicos Muitos ensinos impactantes Muitas estratégias Em nome de crescimento Muitos modelos Muitas coisas Sermões bonitos Onde não existe Um tipo de confronto De renúncia Então Oh que coisa linda Como é lindo Nossa Como brilha Mas há veneno Por dentro Tem até boas intenções Mas há veneno Por dentro Cuidado Uma panela Uma panela Que você tem Comigo Cuidado Com os lugares Que você tem Buscado Para comer Todos nós Temos necessidades Por exemplo Necessidade emocional Necessidade De casar Encontrar alguém Quem não tem Necessidade De conviver Com a ausência De alguém Um ente querido Que se foi O vazio E aí Às vezes Tentamos suprir Esse vazio E isso Acaba gerando Ansiedade Aí sempre Aparece alguém Para querer dar Uma ajudinha Olha Eu posso fazer Você falar Com essa pessoa Que se foi Olha Cuidado Com o veneno Cuidado Com a ilusão Cuidado Com o engano A pista Que vai para o inferno Ela parece Bonita E sem Curvas E tem sempre Alguém Te oferecendo Um cavalo Para a gente Ir em direção A essa estrada Olha que estrada Linda Já tem um cavalo Preparado para você Selado É assim que o inimigo Faz alguém Sempre Sabe Vai te oferecer O caminho mais fácil O caminho Do Ligou Recebeu Do fast food Fast food Fast food Gospel Fast food Toma aqui O seu milagre Em 30 segundos Eu já te falei E disse Eu tenho problema Com milagres Com hora marcada Amanhã Às 6 horas da tarde Você será curado Da sua Quem sou eu Para afirmar Que amanhã Ele será curado Eu não marco Hora Nem lugar Para Deus agir Deus faz Na hora Que ele quer No tempo dele Do jeito dele Da maneira dele Quando ele quer E o nome dele É glorificado Em todo o tempo Seu ganho Seu perco Posso ouvir Um amém Cuidado 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 Preocupando Seu tempo Tirando É veneno É veneno 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 Necessidade do corpo Quero mostrar O meu corpo Meu bíceps Meu Vai tirar uma foto Se estica toda Porque eu preciso Mostrar Que está legal O cimento Está em dia Todo enfermo Tem necessidade De uma cura Sim ou não Mas as vezes A gente que na busca Dessa cura Aceita tudo Cirurgias espirituais Curandeiros E só vão se envenenando Se envenenando Se envenenando Temos também Necessidades espirituais Sim Todo ser humano Tem fome E sede De Deus Nós temos fome E sede De Deus Só que nessa busca As vezes por querer Encontrar Deus Muitos se envenenam No meio do caminho São iludidos Se decepcionam São extorquidos Por homens Que se dizem de Deus Mas são lobos Devoradores Se você der uma oferta De dez mil A sua cura vai acontecer Se você fizer isso Isso ou aquilo Você vai receber O seu milagre Negociam Usam o altar do Senhor Como balcão De negócios Mas tem gente Que vai com a boa intenção E aí ele Fiz um lance Ó Agora vai Agora vai E pra muitos Não vão E aí o cara Fica frustrado E aí amargurado Decepcionado Ele achou Que era Que estava pegando Algo bom Mas estava trazendo Veneno E aí amargurado Essa carência Essa necessidade Com a própria força Aí esquecemos Que a palavra Vai dizer lá em 1 Pedro 5,7 Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Porque ele Tem cuidado De vós Lançando sobre ele Toda a vossa Ansiedade Como que isso Precisa sair daqui E entrar aqui E entrar aqui As vezes Nós pegamos Versículos Decorados E ficamos falando É a lança Sobre o Senhor Mas eu quero Você precisa fazer Isso na prática A Bíblia é viva A palavra É viva O Senhor Tem cuidado De você Cuidado Com a sua Ansiedade De querer suprir Uma necessidade O Senhor Há de suprir Todas as nossas Necessidades Em Cristo Jesus Você tem fé Para isso? Eu vou repetir Quantos tem fé Para isso? Você tem fé Para isso? Fé Para crer Que o Senhor Há de suprir Todas as suas Necessidades Em Cristo Jesus Não confunda A necessidade Com vaidade Porque Deus Não tem compromisso Com as suas Vaidades Deus tem compromisso Com a sua Necessidade Amém Gente E aí O profeta Pediu um pouco De farinha E colocou Na panela E o veneno E o veneno Foi transformado De algo Intragável De algo Não palatável De um sabor Horrível O sabor Da morte Deu lugar Ao sabor Da vida Porque um pouco De farinha Foi jogado Na panela Oh meu Deus Um pouco De farinha Quando a farinha Chega Quem é essa farinha Jesus É o pão Da vida Antes do pão Ser pão Era farinha Antes de ser farinha Era trigo Era grão Que foi moído Até virar a farinha Que se tornou o pão Para saciar a fome Ele é o que nós Precisamos Aleluia Ele pode transformar A tua maldição Em bênção Ele pode transformar O que é amargo Em saudável Em saboroso Na sua vida Se você ainda não Se envenenou Cuidado Tem gente que ainda Não se envenenou Então pare De procurar Aonde você não Vai encontrar Pare de procurar Pare de ficar De ficar Tentando Querer Resolver Da sua Maneira Amém? Ele é o pão Da vida Lá em João 6 Ele vai dizer Sobre isso Vocês precisam Pedir Ter fome Querer Esse pão Da vida Então dá pra gente Jesus Ele tinha acabado De multiplicar Os pães E por isso A galera começou A seguir ele Porque vamos Atrás dele Porque a boca É livre Vocês estão Vindo atrás de mim Porque vocês Querem lanchinho Mas lutem Pelo pão Da vida Dá pra nós Esse pão Então Eu sou O pão Da vida Eu sou O pão Eu sou Pão fala De alimento Fala de vida Aquele que come De mim Ele será saciado Enquanto você Não entender Que Jesus É tudo Que você Precisa Você vai Ficar Tentando Buscar Suprir Suas necessidades Em um monte De lugar E aí Só vai Trazer Veneno Pra dentro Da sua vida Da sua casa Dos seus relacionamentos Você precisa Você precisa De pão Jesus É esse pão Agora Eu quero analisar Esse texto Por um outro ângulo Panela também Ela pode representar A igreja Somos uma panela Não panelinhas Uma panela Uma grande panela Onde alimentos São colocados Lugar de pão Lugar de alimento Lugar de misericórdia Lugar de paciência Lugar de Remover a vergonha Lugar de recomeço Mas às vezes Tudo que encontramos É uma boa aparência Mas o gosto É amargo Sabe que o gosto É amargo É porque às vezes Nós nos tornamos O veneno Quando eu Me torno O veneno Eu quero falar Com você também Que às vezes Se tornou Um veneno Veneno Dentro da igreja Contamina As pessoas Está insatisfeito Aí começa Veneno Aí envenena O novo na fé Envenena Dentro da família Sabe gente Que causa Gosta de causar Confusão Tem um mini Escócio do mistério Causar confusão Nada pode estar em paz Sempre tem que arrumar Às vezes Uma pequena coisa Um pequeno problema Um desajuste Pega uma proporção Gigantesca Quando vai ver Está tudo contaminado Um lugar que era Para ter fome Para ter saúde Comida Está tendo veneno Até tem Aquilo que parece Que é comida Mas é veneno Será que Nós temos Envenenado Uns aos outros Envenenado Com os nossos comentários Maldosos Revestidos De discursos De piedade Porque tem gente Que critica E fala Não, eu não quero Falar mal Mas Quem faz isso É o diabo Igual o Ziba Falando de Mephibosete Quando Davi Perguntou Tem alguém ainda Da casa de Saúl Para usar de misericórdia Tem Mephibosete Mas Ele é aleijado De pé O cara Dá um trabalho Acho que ninguém vai querer Tem E o Davi não perguntou A condição Só perguntou Tem alguém O problema é que Às vezes Dentro da igreja Nós gostamos Sempre de querer Colocar um mais Na vida de alguém Não olhamos Os que existem Dentro de nós Sabe o que a gente precisa? De farinha Vem em mim Jesus Para tirar Esse veneno Que eu me tornei E às vezes Você até vai Identificar Algumas razões Não, eu estou assim Porque o pastor me feriu Eu estou assim Porque o líder tal Eu estou assim Porque a igreja De onde eu vim Eu estou assim Querido Você pode ter a sua história Mas há um antídoto Há jeito Você não era assim Deus quer te livrar Desse veneno Deus quer trazer Doçura Para os seus lados Doçura Para os seus olhos Meu Deus A igreja é para ser Um lugar de cura Não um lugar de veneno Vamos orar Para que Deus Venha com essa farinha Poderosa Para sugar Esse veneno Do nosso meio Longe de sermos Longe de sermos Perfeitos Mas fomos chamados Para ser saudáveis Meu Deus do céu Eu li uma vez Em algum lugar Não me lembro Onde Nem quem foi o autor Mas conta-se Que um menino Chegou em casa E disse para o seu avô Que estava com muita raiva Do seu colega Da escola Se eu pudesse Eu bateria Naquele garoto Eu dava ali Uma coça Nele Porque ele vive Me zoando Ele vive Botando apelidos Em mim Eu não suporto Mais ver a cara dele Eu quero dar um bandão Nele Botar um diretão Sei lá Pegar uma marimba Amarrar uma pedra E jogar Dar-lhe um pedregulho E sair correndo Alguma coisa E aí o avô Daquele menino Chamou ele Levou ele Até o quintal E tinha um lençol Branco pendurado No varal E o avô Disse para o neto Imagine que aquele lençol Branco É o seu amigo E aí deu para ele Um saco de carvão Eu falei Agora joga Os carvões Com toda a sua força Naquele lençol Branco E o menino Começou É miserável Bobão Cara de batalha Foi jogando Toda a ira Jogou Manchou Lençol todo E aí O avô Disse para o menino Agora Olhe para você E veja como está Suas mãos E sua roupa Estava tão sujas Ou mais Do que o próprio lençol Porque as vezes O amargurado Ele se suja Primeiro Antes de sujar Alguém Sabe Isso serve Para Refletirmos Que aquele que atira o carvão Que aquele que atira o carvão É o primeiro a se sujar Ele é o primeiro a se sujar A Bíblia diz Em 1 Coríntios 5,6 O orgulho de vocês não é bom Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Nós precisamos hoje de uma farinha chamada Jesus Cristo Para limpar o nosso coração Tirar de nós o veneno Para que nós possamos nos voltar para ele, nos converter E a cada dia buscar sermos como ele é Fique em pé no seu lugar E a cada dia